Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas é o teu que tá por perto DJ Tiago Albuquerque, The Best of DJ Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Sede pra te ver Sobra sede pra te ver DJ, Thiago Albuquerque Sobra a sede de prato Sede de prato Sobra a sede de prato Sobra a sede